Saímos de madrugada, quando o dia estava mais cedo, nós estávamos passando canavieira. Chegamos com um magote tipo o viagem da canavieira. Aí eles já não aguentavam mais de agar e começaram a russar naquela terra molhada. E lá nós procuramos parar, deixar eles à vontade, que não adiantava insistir para eles caminhar sem querer e poder. Aí continuamos a viagem para Jeromênia. Nessa viagem que saímos da gameleira à Jeromênia, eu passei uma semana tocando esse magote tipo. Quando eu cheguei na Jeromênia, lá a carne era muito escassa, era difícil que eu mande apontar uma carne de gado, uma carne de criação ou isso aqui. E aí os margarefs insistiram para me render os forcos para eles. Mas aí eu pensei o seguinte, se eles estão querendo comprar, tem qualquer lucro. E esse lucro eu não posso dar para ninguém. Aí eu passei a bater os forcos. Matava dois por noites, por madrugada, levava para o mercado. Quando eram nove horas, tinha terminado. Matando dinheirinho para entregar a mulher para comprar os acessórios da primeira filha. Quando já estava no final, o afundo dos forcos, eu matei dois porcos e saí com eles para o mercado. Aí ela me disse, que não é carne para a gente comer hoje que não tem nada. Portando ao povo, aí eu tirei assim, questão de um quilo e meia, dois quilos, aquele ponto do colchão. Eu pendurei lá, né? Aí depressa eu vendi, montando os porcos e dou isso. Aí quando já tinha terminado, eu estava juntando as facas para levar para casa, que eu morava na fronte, no mercado. Aí chegou um camarada e disse, traz esse aqui para mim. Aí pegou um pedaço de carro que estava com grado e botou na balança. Aí eu disse, não, rapaz, isso aí eu vou levar para mim. Conversa, rapaz, porque vai levar sou eu, não. Aí levou. Aí quando eu cheguei em casa, ela perguntou pela carro. Só tinha um pedacinho lá, furando, chegou e o carro levou a carro. É, porque não sei o quê, deixa de comer, para vender, pppp vira e mexe. Eu não tinha tomado café neste dia. Aí só fiz botar o chapéu na cabeça. Peguei um sacãozinho que eu sempre andava com ele, para a roça. Aí fui para a roça e cheguei às seis e meia, por sete horas da noite. Mas aí quando eu cheguei, ela estava calminha, calminha, calminha. E continuamos, tudo bem. Quando foi? Aí eu passando a morar em Germênia. Aí logo depois que eu apurei esses portos, tinha o vô Martins, que era o genro do meu tio. E era casado com a minha prima. Aí passou. O camarada aqui vinha de Marcos Parente, trato olhando, tocando o rebanho de criação. Carneiro, bode, cabra. Me usa, né? Aí ele viu as criações. Aí veio a mim e disse, Zahias, eu não tinha dinheiro. Aí ele veio a mim e disse, Zahias, o senhor comprar essas criações? Você apura. Pra nós dividir um? Eu disse, apura, sim. Aí ele negociou, comprou as criações. Eu tomei de conta. Ficava dando comida, quando era de madrugada. Eu matava três criações antes de amanhecer. Não tinha menino. E a dona Marisa era quem ia me ajudar. Não tinha luz elétrica. Era na barra da lamparina. Aí ela ia ficar com a lamparina na mão, segurando na mão do bode, pra me tirar o couro. E aí ela cochilava. E a hora que ela queimava o cabelo do bode, outra hora queimava o dedo. E aí eu apurei essas criações. Aí prestei conta a ele. Ele me deu a minha parte. E aí eu continuei trabalhando, rosto, esse aqui. Aí, quando fui em maio de 58, eu fui arrendir um carnaval no município de Floriano. Carnaval, eu tinha parte dele e os irmãos. Quando eu tinha terminado de tirar a barra, aí o padre Anchieta, por necessidade do Dr. Gustinho, uma pessoa pra trabalhar com ele, ele me indicou, o padre Anchieta me indicou o meu nome. Aí quando eu cheguei, fui lá em Verumênia pra voltar para o Carnaval, que já tinha terminado de tirar. Aí ele me falou que tinha... Eu tô precisando de uma pessoa pra vir trabalhar aqui nesse projeto de colonização. Eu disse pra ele, eu digo, eu vou. Mas eu só posso ir depois que eu bater a palha, extrair o pó e entregar a cera. Porque eu tô com o Carnaval derrubado, empaio ao lado. Tá tudo num ponto só de bater. Aí ele disse, pois bata que o homem tem pressa. Aí eu contratei uma máquina de bater palha. Essa altura que eu tinha... Não, não tinha máquina de bater palha. Ainda era na trincha. Dois homens na trincha rasgando a palha e os outros batendo, jogando por um... No muquiço de... chamado muquiço de palha, né? E aí quando eu terminei de bater a palha toda, extraí o pó. Tava tudo do pó, pó, cera. Aí eu arranjei... Eu tinha quatro jumentos de serviço. Aí arranjei mais vinte e seis. Fiz trinta caras entre cera e borra. Aí levei pra Floriano. Saí da propriedade Sapé. Fui dormindo Canto Alegre, onde eu fui criado. Aí quando foi de madrugada, Eu mexia com um rapaz que veio comigo. E juntamos os animais e botamos o comboio acima. Aí fomos embora, aí de noite. Era pra chegar cedo e Floriano. Aí quando o dia tava amanhecendo, eu contei... Fiquei no meio da tropa e contei os animais de carga, né? Aí faltava um jumento com a carga de cera. Aí eu disse pro rapaz, que eram dois rapazes que iam comigo. Vocês continuam tocando as caras que eu vou atrás do jumento que faltou. Aí eu saí até onde eu encontrei a batida de onde o jumento tinha saído. Cheguei na frente e eu achei o jumento. uns 300 metros fora da estrada. Ele tinha derribado, tinha deitado, tinha derribado a carga. A cangalha tinha saído também, mas ele tava amarrado. A cangalha e a cangalha amarrando as azedas. E aí, agora como é que eu vou botar essa carga sozinho? Aí arranjei um pouco de pau, botei um costal. Aí eu saí de Floriano em direção ao Burguéia. Quando estava certo que eu vinha para o Burguéia, aí muita gente dizia pra mim, rapaz, lá dá febre até no macaco. Aí eu vim, aí cheguei na colônia no dia 29 de agosto de 59, questão de 6 horas da tarde. Aí a única pessoa que eu conhecia era o Dr. Mosquinha e o mesmo motorista que vinha comigo. Aí deu questão de 7 horas, 8, 7 e meia. Aí eu vi uma luzinha pra aqui, pra lá, pra aqui, pra lá, pra aqui, pra lá. E eu falei, Luiz, e aquelas luzes aqui lá? Lamparinha. Ele disse, ali é o pessoal que tá chegando pra trabalhar. Mas foi do dia seguinte, no dia 30, o Dr. Conjamos o Campos. Aí ele saiu num jif que ele tinha no serviço dele, na viagem dele. Andamos 300 metros. Aí ele descobriu que tá aqui pra ter um nome de pé. E aí entramos, saiu de mim ali. Aí lá na frente já tinha o pessoal fazendo as aberturas de umas picadas para localização das ruas, falando do Guilherme. Aí nós saímos, ele me entregou uma caderneta e uma caderneta. Diz, você vai sair e apontar o pessoal que estão trabalhando em diária. Diz, pulando, pulando, engatal, assim, 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 tá desmatando isso aqui. Aí eu saí, comecei fazendo essas anotações com o pessoal que trabalhava em diária. A primeira pessoa que eu apontei foi o Pinato Cacimino Pereira. Ele é um filho muito trabalhador. De uma família muito grande, agora muito pobre, muito pobre. Aí eu apontei nele. Aí fui apontar os dois. Fui começando de entrar no trabalho. Aí passei a receber material, marco de pedra, ocupâncias de holaria, estrada, isso e aquilo, as construções. E aí do Pocustinho, passados cinco, seis dias aí, voltava, tarde de recurso ou outra necessidade para trazer para um projeto. Aí começamos a trabalhar. Aí chegou o mestre de obra para acompanhar o sítio da força. Esse rapaz deixou o pessoal trabalhando, o pedreiro começando o balderão da casa da administração, de onde é a prefeitura. E aí ele saiu para dar uma volta com a espingarda, para conhecer e baixar alguma coisa. Aí deu em direção da Laguna Feliciana. Ele subiu, margeando a Laguna Feliciana. Não tinha estrada. Tinha carreira de gado. E ele saiu no carreiro de gado com a espingarda e foi indo, e foi indo, e foi indo. Lá na frente, ele viu o rastro no veado e começou a rastejar o veado. Lá na frente, ele atirou no veado e matou. Lá na frente, a questão de... Lá na frente, a questão de... Lá na frente, a questão de nove, dez horas, porque ele matou esse viado. Ele botou nas costas e saiu com ele. Mas aí, essas alturas se perdeu. Saiu. Lá na frente, teve o movimento todo. Aí, por fim, não aguentava mais carregar o veado. Aí largou o veado e ganhou o mundo. Aí, essas alturas, deu seis horas da tarde e deu uma taxa. Aí, um pouquinho do sul, todo mundo trabalhava, ministrava, jornaria, em tudo quanto era de seguinte, para a gente fazer uma varredura na... na... na catinga, para localizar, né? E... era cerca de uns 40, 50 homens. Andando a uma distância de 50 metros um do outro, para fazer aquela varredura no fogo desses 40 homens. Aí, quando... na alta noite, nessa altura, ele levava água, levava uma garrafa com café, levava tudo. E... levamos um foguete. Aí, soltamos o foguete. E ele estava caído, no outro lado mais, dizendo que ia morrer ali, porque não tinha mais força para andar. Aí, ele ouviu, aí se arrastou até a espingarda e ele já tinha... Eita, tudo isso. Aí, ele já tomou a espingarda. Aí, nós marcamos o veiação do tiro. Aí, com isso, ele... a calça dele estava só o coice. Tinha rasgado tudo, estava só o coice. Aí, ele se arrastou, fez um fogo. E daí, ele descobriu, nós saímos de cima dele. Aí, precisamos ver. Viemos chegar na colônia. Era uma e meia da manhã. Bem... aí... começamos a trabalhar. Aí, do Rio de Janeiro, porque naquela época, a capital federal era Rio de Janeiro. E aí, o Brasil. Aí, vieram três engenheiros adrônicos do Rio, para fazer um levantamento, antes, sócio-econômico, da região, da viabilidade do projeto. Aí, eles vieram, eles não ouviam ninguém, não perguntavam nada a ninguém e faziam o relatório ao moto deles. Com isso, terminaram, fecharam o relatório, não mostraram a ninguém, voltaram para o Rio de Janeiro. Então, quando chegaram lá, entregaram esse relatório ao superintendente do INCRA, e o relatório era viabilidade zero. Alegando que a região não tinha viabilidade nenhuma para o projeto. Aí, com isso, o movimento fechou as verbas. Nós passamos seis meses trabalhando com um grupo de funcionários e alguns trabalhadores, empreiteiros, isso é aquilo, né? Nós passamos seis meses trabalhando sem receber um tostão, vivendo de caça e pesca. Quem pescava, comia peixe. Quem não pescava, caçava, comia caça. E aí, o Dr. Bustin, com o projeto, com determinação para fechar, e ele correndo para ver a viabilidade, a continuação do projeto, E aí, de volta, ele pousou em Fortaleza, aí foi ao DENOX, que saia, porque era doutor... O seu nome é assim. Aí, conseguiu uma máquina de perfuratriz emprestada. Aí, foi ao Dr. Aníbal, que tinha um projeto de colonização em Davicalos, próximo Terezinha. E tomou um caminhão emprestado para revocar essa máquina de perfuratriz até a colônia. E veio para Fortaleza. Aí, de Fortaleza para cá, essa máquina passou uma semana para chegar, enganchando, caminhão encostando, parando, Aquela confusão abandonada, e chegou... A casa da administração estava com os baldrões prontos. Quando ele arrancaria o aparelho. Aí, chegou e disse, perfura um poço bem aqui. Você sabe onde tem esse poço? Ali? Ao quanto da prefeitura foi. Aqui é por cima. Perfura bem aqui. E voltou. Ele saiu... Aí, da colônia, madrugada. Aí, voltou para o problema, que era para viajar para o Rio. Aí, o marco começou a trabalhar, começou a trabalhar, e arranquei... Os percurador trabalhando. Aí, quando foi um dia, eu andando no serviço de clínio, Eu passei lá no Poço da Castanha, de oito e meio para nove horas. Eles estavam trocando a ferramenta para botar outra ferramenta já apontada para trabalhar. Aí, eu olhei para o poço. Aí, eu enxerguei umas bolhas. Aí, eu disse... Tanto antes... Que era o perfurador. Eu estou vindo com as bolhas d'água. Aí, eu olhei, rapaz, o poço vai enxergar. Vai enxergar. Vai enxergar. Vai enxergar. Aí... Trocou a ferramenta. E deu continuidade. Aí, vamos sair mais do pé do poço. Fiquei voltando lá com ele, conversando. Aí, quando foi de nove e meia para dez horas, Eles tiraram novamente a ferramenta para trocar, porque era uma pedra. Aí, quando eles tiraram a ferramenta, eu olhei... O poço estava faltando um metro, a água, para chegar ao nível da terra. Aí, eu falei, o poço só aqui. Vai jorrar. Vai jorrar. Aí, tornou a jogar a ferramenta. Quando ele tirou, o poço estava a mais ou menos um metro do nível da terra. E deu o que houve ali. Aí, ficou por causa do tempo. Desapareceu. Aí, eu perguntei com ele. O que aconteceu? Rapaz, eu não sei... Deveu ter atravessado uma fenda na rocha. E a água se perdeu por essa forma. A justificativa dele, né? Não é rapaz tão perto de chegar. E a gente, bebendo água da Lagoa Africiana, que ela empanhava. E eu empanhava para a construção, para tudo. E eu dei olho no poço. Aí, com pouco, ele fez isso. Pá. Aí, derramou para fora, né? Foi a maior vibração do mundo. Ele correu todo mundo para lá, como a gente chegar. Ele estava de baixo com roupa, com tudo. Se banhando, derramando água. Ele pôs de roupa por cento e trinta metros. Só que ele ainda perforou trinta e cinco metros, depois que chegou. Aí, o poço fez o canal. O Rio de Rio de Janeiro era um riacho. Jorrava cerca de cento e cinquenta litros de água por hora. Água luta. Aí, eu tinha o posto dos Correios. É uma olhadinha. Eu fiz um positivo lá, montado aqui ao lado. Falar com o rapaz que era responsável pelo poço. Para comunicar ao doutor Gustinho que o poço tinha jorrado. Isso no mesmo dia que ele tinha saído. Ele tinha saído três horas da manhã, e o posto jorrou no dia de manhã. Aí, imediatamente, ele voltou. Voltou, aí chegou e o posto estava jorrando. Aí, tirou a fotografia, aquele movimento todo. Foi embora para o Rio de Janeiro. Quando chegou lá, apresentou as fotografias do povo. Aí, as portas se abriram novamente. As portas se abriram. Aí, veio recurso para pagar tudo que tinha escrito. e dar continuidade a todas as obras que estavam em andamento. Aí, depois de tudo isso aí que o projeto reviveu, Aí, surgiu em Recife, um moiquim e um sindicalizado cortador de cana, pressionando o governo de Pernambuco, que era o Miguel Arraes. Aí, houve uma reunião de alta cúpula para sanar essa situação. Aí, houve uma ideia. Diz, projeto de colônia burguéia está em pleno funcionamento, tem capacidade para receber 200 famílias. Aí, botaram assistente social, psicóloga, isso e aquilo, para fazer um levantamento, cadastramento do pessoal indicado para vir. Agora, esse pessoal não era escolhido. Pessoal de agricultura. Era escolhido o pessoal agressivo que estava pressionando o governo do estado. Aí, o governo do estado dava o transporte até Floriano. De Floriano, o núcleo recebia, trazia para aqui, grupos de tantas famílias em cada viagem. O pessoal vinha de ônibus, de Floriano para cá vinha, falava de araca. Quando chegava, tinha que ter barraca pronta para a quantidade de família, que era pré-determinado no dia de chegar. Pessoal ocupado. E aí, eles tinham tudo. Tinha acompanhamento médico, tinha assistente social, tinha tudo. E o governo dando a feira a todas as famílias que chegavam. Tinha a feira como certa para a manutenção deles. Aí, na chegada, começou a chegar essas famílias. Aí, o Dr. Agostinho criou a cooperativa mista do mundo colonial burguerico. Connúcleo, que era realmente o órgão que ia manter o abastecimento de todas as famílias. Pela primeira vez que eu entrei de férias, eu não estava aqui. Mas, o Dr. Agostinho lançou o meu nome como gerente da Connúcleo. Isso é o meu constituinte. Quando eu cheguei, o Antônio José, que era motorista do Dr. Agostinho, era meu irmão de maçonaria. Aí ele disse, Isaías, você foi escolhido como gerente da cooperativa. Eu digo, pai, Dr. Agostinho, vai me tirar do meu trabalho para botar para seu gerente da cooperativa. Está tirado, seu nome está na ata de fundação da cooperativa. Aí ele me chamou e disse, se prepara que nós íamos planeando para comprar para a cooperativa. Comprar o que for necessário. Recurto o Floreno com ele. Chegamos lá, fomos ao grande comércio, ao grande supermercado do Floreno. Está aqui o gerente da cooperativa do Floreno. O que ele precisar, pode vender. E o projeto de colonização de Goiás. Aí fiz a compra. Primeiro, os gêneros necessários. Mas aí no final tinha tudo. E aí no segundo ano começamos a incentivar a agricultura. E eles sem quererem a entrar. Mas que era o que era eles começarem a se adaptá-los. E aí com isso, chegou as duzentas famílias de Pernambuco. E aí com pouco chegou o senhor dos Correios. Chegou um funcionário da Sucã. Tinha um mestre de obra. Por direito, pelo estatuto da cooperativa, eles não podiam se associar. Mas que não era o gerente que aprovava as propostas. Estouço. Era uma Assembleia Geral. Então essa Assembleia Geral abriu e permitiu que entrasse. Comprava o mais barato. Está entendendo? Tinha tudo que eles precisavam. E aí continuamos. Aí começou-se a primeira lavoura de arroz. Chegaram. Chegou um para a Colônia do Governo. Dez fatores e zero. Equipados com maca, arado, grade. Quando o senhor chegou de férias, aí soube notícia que o senhor era... O doutor Agostinho me chamou e me disse, você, eu escolhi você como gerente da cooperativa. Eu digo, doutor Agostinho, será que dá certo? E dá. Você é o gerente da cooperativa de estaco, nós estamos ganhando. Aí já foi, oficializou a documentação da cooperativa. A cooperativa tinha muitos sócios. E aí começamos a trabalhar com um incentivo de arroz. Aí o doutor Agostinho mandou gradear tudo por conta da cooperativa. A camada não gastava um didal de ônibus. A camada não gastava nada. Vamos entregar as terras, 200 tarefas de terra de arroz para plantar. Aí o camarada disse, rapaz, não vou plantar não com o teu semente. Aí o doutor Agostinho disse, pega um caminhão, vá, dá o lugar, compre tantos sacos de arroz. Uma carrada, duas carradas que foram necessárias e traga para fornecer a semente para eles plantarem. Tudo por conta do governo. Começou, começou a trabalhar e do quarto ano, do terceiro ano em diante, aí a cooperativa fornecia e eles pagavam na produção com a colina. O governo pagava o custo e já ia exigindo deles uma contribuição deles para devolver aquilo em produto. No primeiro ano, nós recolhemos a cooperativa fornecendo e cada um com sua contabilidade para devolução em produto. A cooperativa, na época, botou dois tratores com duas carreiras para transportar e ia buscar o arroz na roça. Depositava, tomava, depositava. Se precisava de alguma coisa, a cooperativa fornecia para ele, depositava o arroz. Quando eles tiravam o que eles tinham tirado, o arroz era duro. Aí com isso, vai indo, vai indo, vai indo. Aí chegou os dez anos de fundação do projeto. Quando foi no dia 6 de maio de 1969, o Padre Antieto chegou para morar em Colômbio Gourgué. Vim de Januim. Nessa altura, tinha a casa de administração, um quarto de hóspedes, um tubo, água encanada, luz que montou a bíblia. Já tem dez anos, pode saber. Mas nós estávamos. Aí ele chegou e disse, estou aqui para morar com vocês. Quando começamos, ele comprou uma área, Aliança, para começar uma colonização. Comprou o doutor Raimundo Martins, irmão do doutor João Martins, que é hoje Aliança. E aí, o doutor Agostinho seguia mão de obra para lá, para ajudar isso, para estar noção. E aí, quando eu estava com dez anos, ele chegou no dia 6 de maio, no dia 13, foi a festa dos dez anos de aniversário do projeto. Ele já se valia presente. Aí se lembrou nisso. Só que ele passou a ocupar o quarto de hóspedes. Tinha uns técnicos de agrícola que se hospedavam no quarto de hóspedes, foram deslocados para outros locais para dar acomodação para o padre Chico. Cade e tal. Uma vivência e tudo. Aí, nessas alturas, já tinha, foi criado um banco do estado em Aliança e o Marquinhos. E a pessoa que veio como gerente do banco do estado de Aliança e o Marquinhos, rapidamente se entrosou com a gente e criou uma certa amizade e uma certa ligação de Aliança e o Marquinhos com a Colônia, porque havia uma rivalidade lá atrás sobre Aliança e o Marquinhos com a Colônia. Então, depois pode sair. E nós fomos convidar para o aniversário do gerente do banco do estado. Sem ele saber, a mulher fez uma surpresa. Preparou uma surpresa para ele, com churrasco, com isso, com aquilo, com bebida. O gerente, né? E nos convidou, nós fomos. Aí, nós fomos um pouco funcionário. Foi um padre, tinha o prefeito Gabriel Marquinhos, aquele mundo todo mundo. Começamos, a noite sujeira, comendo um arrastado, aquele mundo. E aí, o padre gostava de tomar um uísque. Aí, tomando uísque. Aí, eu estava com a mente e não fiz a escutar. Aí, começou a se esbaldar. Bem, eu não estou tocando fogo. Começou a se esbaldar, dizer que ele tinha criado o projeto de promulgação do governo. E esse aqui, tinha foi um... Eu me levantei e estava aqui. Padre, meu padre. Que ano você chegou em Colômbia? Com as malas e as fias. Isso, não ia ser demais. Eu já tinha dez anos aqui. E o padre, quando chegou, a gente perguntava para ele, Padre, quer tomar um uísque? Não é essa expressão? Ele disse, isso é bom. Você quer com gelo ou com água de coco? O que eu disse para ele? Já tinha, né? Você quer com gelo ou com água de coco? Então, ele confirmou, mas aí também calou. Então, continuamos, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí... Chegou... A aproximação... Não. Antes da aproximação, a colônia, no terceiro ano de produção, a cooperativa recomeu e financiou, aos colônia e colônia, 126 mil toneladas de áudio. 126 mil toneladas de áudio. Esses pernambucanos, vieram de Pernambuco, que eram de Pernambuco, que era aquele antigo, mas tinha um tempo que esse pessoal tinha que passar a arcar, com tudo que eles tinham o direito de arcar. Não era para o resto da vida o governo dar tudo a eles, do remédio a colônia, tudo. Não. Mão de ar, nada. Tinha um tempo que isso ia cortar. E a cooperativa, que a gente teve a contribuir, chegou a dar o final do governo, ia começar a portar isso. Para eles passarem, a gerenciar por conta deles, o trabalho e a manutenção. Mas eu tenho que chegar, me chamou em particular, a gente. A partir do tal dia, a cooperativa vai passar a fornecer, o governo vai sair de assuntos. A partir do tal dia, o rio entrar e acabar tudo, o enchente, o ventanismo. A gente vai ter um gênio. E o financiamento a esse pessoal para trabalhar no combustível, no marco, a subvivência deles, fica sob responsabilidade de quem? se a cooperativa financiar x em valor, se o enchente acabar, quem responde? Ainda mesmo, quem responde? O problema da cooperativa. eu vou dar o balanço, vou fazer o balanço, de um pré-baixar da cooperativa. Aí, tinha três corpos estranhos, como o conselho fiscal da cooperativa. um cara dos Correios, que veio da Baixa da Hedro, tinha um cara da Suclândia, que também metido a incumbir, e tinha um mestre de obra, que era o conselho fiscal. aí surgiu o ato que eu ia deixar a gerência da cooperativa. Aí, suspeitaram de mim, por que que eu tinha deixado a cooperativa tão bem? Por que que eu tinha deixado a cooperativa tão bem? Por que que eu tinha deixado? e os outros, dirigiam a gente, juntaram quatro, e suspeitos e os outros. Eu deixava o parâmetro. Aí, então, eu fiz um balanço, pra eu mexer à diretoria, tudo que tinha, 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 com o aluno de tudo e tudo, deu o Conselho Fiscal no outro ano. Aí deu o liciado de mim para a Dacó, Conselho Nacional das Cooperativas do Piano. Aí veio uma equipe da Dacó até fazer o balanço. Foi feito o balanço e exatamente o que tinha apresentado na equipe. Aí eles suspeitaram a Dacó para o Conselho Nacional das Cooperativas. Aí veio a Polícia Federal. A Polícia Federal chegava de avião e eles e eu tinham o balanço. Por quê? Porque eu tinha comprado uns pedaços de quinhentos, cinquenta gatos. Aí entrou a Polícia Federal. Aí eu voltei ao meu trabalho de limpo. Aí, com isso, tinha pessoas que chegavam e diziam, Aí, se eu fosse a noite que tinha aqui no Mãe, eu tenho a minha confiança. Aqui eu não saio. Se eles encontraram alguma coisa, eu dou uma resposta pouca. E aí vai. Aí, o Balanço Federal chegava sem dar conhecimento. Chamava ar, que eles empurrava, chamava ar. Eles chamavam de volta, nos ar com o cimento. Ele costurava me avançar. Então, por um dia, eu recebi um negócio de Fortaleza. Naquela época, na Terezinha, um controle das cooperativas na Fortaleza. Aí, com isso, tudo ia para lá. Aí chegou um recorte, um jornal de Fortaleza. Uma pessoa de uma associação que eu faço parte. Uma maçonaria. Aí, voltando a um relógio, o escritório mandou para mim. Aí, quando eu recebi um recorte de jornal, é um recorte que eu sempre fizaria. Estou me mandando esse recorte de jornal, porque o feitiço vai cair em cima do feiticeiro. O processo foi encaminhado para Germénia para ser arquivado. Fiz que o processo já estava dessa oculta. No dia que o processo chegou em Germénia, a dona do cartório lá era minha prima. Ela não tinha nenhum direito menos a isso. Estou capaz de receber um processo da cooperativa, que não tinha como eu quiser, para ser arquivado. E aí, quando eu fiz quatro horas, foi a superintendência do Correia. Diz, quero a retirada e a lima e o terceira lima da colônia. Ficou de quatro horas. Fiz uma coisa para ele. Recorre-se. Saiu com... O Arte Sucã fez a mesma coisa com o da Sucã. E o mestre de obra deixou de trabalhar ele para vocês. Eu fui submetido a muita anguliação, a muita perseguição, a muito boato. Mas nunca, eu baixei a minha cabeça. E aí, continuamos a trabalhar. Eu voltei para o meu trabalho. Nós já fomos começar o trabalho de titulação. Chegamos aqui com a titulação do Colônia de Curvenha. Colônia de Curvenha. É... Lagoa Sertaga. Estreito de Curvenha. Há 1.800 metros. Há colônias, modos rurais e modos rurais. Fiz. Passamos. Aí o projeto é nosso povo. Com 20 anos... O projeto é nosso povo. Estava todo mundo aqui pro lado. Aí... Fomos comunicados pelo órgão. E nós fomos ser advogados. Para São Luís, Fortaleza ou Teresinha. Vamos lá, tá? Ou Teresinha. Aí eu fiquei... com aquela preocupação. Porque... Eu vou fazer... Hoje... Vou fazer 52 anos de casamento. Porque eu morei um ano de casamento. E assim... Não vou fazer. Então... Obrigado.